Eu não falo mais agora, aqui eu estou falando do nosso esporte da natação. Em primeiro lugar, não existe natação profissional no Brasil. Mais que isso, eu sou uma pessoa que moro há 22 anos fora do Brasil, não existe natação profissional em nenhuma parte do mundo. Em nenhuma parte do mundo existe nadador profissional. Nenhuma parte do mundo. Não existe um nadador profissional no mundo. Não existe. A ESL é a prova do fracasso da natação profissional. Nunca ninguém disse isso, acho que tá na hora de dizer, né? Você reúne os dois por dois anos, os melhores nadadores do mundo. Dois anos, melhores nadadores do mundo. Tu transmite pra mais de 100 países, e você não conquista um patrocínio? Dois anos. Os nadadores integrantes da ESL, são lá 30 nadadores por equipe, são cerca de 320 nadadores, foi acordado que eles receberiam 1.500 dólares por mês, 1.500 dólares por mês, durante 10 meses. Durante a pandemia, 10 meses. E durante lá a ESL ficou acordado que seria pago em 5 vezes. A ESL, gente, terminou dia 21 de novembro. Eles só receberam, 22 de novembro, eles só receberam duas parcelas até hoje. E a segunda parcela foi paga 24 horas antes do anúncio dessa Liga Internacional de Nadadores. Duas parcelas. Se você não consegue fazer uma natação profissional com os melhores nadadores do mundo, você sabia que o Grupo Globo recebeu a ESL sem pagar nada? A transmissão para o Brasil não custou nada para o Grupo Globo, nos seus custos operacionais, não teve direito. E mesmo assim, não exibiu. Você tem os melhores nadadores do mundo, você só exibiu as duas semifinais e a final, e você vai dizer para mim que natação é profissional. Gente, desce do cavalo, acorda, acorda para o mundo. Natação profissional. Vocês sabem quanto é que Kayla Dressel ganha por mês? Kayla Dressel. Quanto que ela Dressel ganha por mês? Não me fale patrocínio, que isso é outra coisa. Patrocínio é algo individual, é privado. Quanto que ela Dressel ganha por mês? Provavelmente tem nadador no Brasil que nunca fez final de campeonato mundial e ganha mais que o Dressel. Quanto que ela Dressel ganha por mês? Dá um chute aí, dá um chute aí. Quanto que ela Dressel ganha por mês? É o que todos os nadadores da seleção A dos Estados Unidos ganham. 3.500 dólares por mês. É o que ganha aquele Dressel. É o que ganha, que ele é daqui? 3.500 dólares por mês. Mas, coxa, se juntar os patrocínios dá 7 milhões, 8 milhões, é verdade? Mas esse é um patrocínio. Isso é patrocínio. Ele ganha 3.500 dólares por mês, como todos os nadadores da seleção A. Da seleção B ganham 2.500. Então, tipo, natação profissional no Brasil, e aqui eu quero uma reflexão de todos vocês. Todos vocês. Primeiro, o Arthur tem todo o direito de exigir o que ele tem direito. O que está escrito no contrato, o que foi deixado de cumprir pelo Corinthians. Ele tem todo o direito. Natação profissional, eu acho que estamos cruzando um pouco a linha. E mais, para quem conhece o Corinthians, parece que até o André Sanche saiu, né? Porque se ele estivesse lá, a primeira reação não é profissionalizar a natação no Brasil, não. É acabar com a natação. A natação do Corinthians acaba no outro dia. No outro dia. Galera, aqui deve ter gente, deve ter pai, e deve ter nadador mirim petiz infantil aqui. Natação não é profissional em lugar nenhum do mundo. O nadador usa a natação durante a formação, durante a carreira dele de nadador, durante a carreira dele, ele tem que fazer coisas paralelas, sejam profissionais ou acadêmicas. Porque quando termina a carreira de nadador dele, ele tem que fazer outra coisa. Nós não temos sustentabilidade. O nosso esporte não tem sustentabilidade. O nosso esporte não tem sustentabilidade. Faça as contas, quem é mais antigo deve se lembrar quantos clubes do Brasil investiam nos atletas há 15 anos, há 20 anos. Hoje, cortou por um terço. A atleta que recebe dinheiro de clube, hoje deve ser cinco, seis, no máximo. E a tendência é que fique três. E se um negócio como esse é aprovado, esquece. E outra coisa, vou dizer mais, o Arthur não precisa nem ganhar o processo todo. Não pense que isso só vai mudar se o Arthur ganhar um milhão. Não, 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 não. O Corinthians, já no próximo ano, o Corinthians já no próximo ano, já vai pegar os contratos e vai dizer, não, 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 para ti agora é assim, assim, assim. Com certeza. Eu acho que o Arthur tem toda a razão de brigar, porque ele tem direito, se algo que o Corinthians prometeu tem que ser cumprido, ele tem, puxa, nenhum de nós tem o direito de dizer nada. Porque há uma relação que foi de acordo, há uma assinatura de contrato, há um contrato que deixou de ser cumprido. E isso, e isso precisa ser, ele precisa ser recompensado por isso. E ele vai receber, ele vai ganhar. Agora, natação profissional. Para mim seria maravilhoso a natação profissional. Eu ganhava com isso. Não ia ganhar dinheiro, mas ia ter mais atletas, mais disputas, mas isso não vai acontecer, gente. Não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. Essa semana, gente, essa semana, vocês não vão acreditar no que aconteceu para vocês. Essa semana, essa semana, fez um ano, um ano, que eu saí do Grupo Globo. Um ano. Um ano que eu saí do Grupo Globo essa semana. Eu saí da Rede Globo e televisão no dia 3 de março de 2020. Quantas competições de natação foram transmitidas pelo Grupo Globo em um ano? Quantas? Um ano. Três competições. As duas semifinais e a final da ESL. Em um ano. O nosso esporte, ele não tem visibilidade. Ele não tem sustentabilidade. Falar em natação profissional é da boca para fora. É da boca para fora. Parem de sonhar, parem de falar bobagem, parem de falar bobagem, parem de sonhar com coisas que não têm sentido. A verdade é, o Arthur tem direito em buscar o que ele tem direito, 100%. Ninguém pode dizer nada disso. Bom, vários de vocês têm os direitos de vocês. Mas na medida que isso cruza essa linha, agora, se ele tiver elementos, é o juiz que vai determinar. O risco aqui são dois. Um é de entender e aí ter que arcar com os custos disso. E o risco número dois são os próprios clubes. Ah, é, a partir de agora acabou esse negócio de natação aqui, vamos cortar. Agora só nada sócio, agora tem que pagar. Porque é o caminho. Não há dúvida disso. Mas você pode ter certeza que hoje, talvez nos campeonatos brasileiros, 80% dos nadadores que participam de campeonatos brasileiros hoje pagam na solidariedade para nadar. E esse percentual tem aumentado a cada ano. O Corinthians é um que não cobra. Pelo contrário, o Corinthians, banca os atletas. Ações como essa fazem o Corinthians fugir. E aqui eu quero falar só uma coisa, que é importante, viu? Muito importante. De novo, gosto demais do Arthur, conheço bem com essa mãe dele, tenho carinho muito grande por ele. Mas também conheço muito bem os profissionais do Corinthians. Eu conheço muito bem os treinadores envolvidos no Corinthians. Muito bem. E nenhum deles é mau profissional. Nenhum deles é mau caráter, inclusive. Todos são grandes profissionais, desempenham com atenção todo o trabalho deles. E eu sou fã de todos eles. Admiro. Alguns até têm maior proximidade, outros têm um pouco menos. Não posso ser que sou amigo de todos, não é por esse lado, eu não vou ganhar nada. Estou falando da parte...